Airsoft é o meu esporte favorito, e às vezes eu dou uns belos tiros e às vezes eu morro. E para poder deixar as armas cada vez melhores, podemos utilizar um cronógrafo, que é um equipamento que mede a velocidade e a energia de uma munição de plástico, e você pode comprar um na internet. Mas por que não economizar grana e fazer um desse com o Arduino? Para isso, foram mais de dois meses projetando o sensor que utiliza um LED infravermelho, que clareia através de uma fenda diversos fototransistores, que são os receptores. E assim que as esferas passam por eles, causa uma sombra que gera uma diferença no sinal, que é detectado por esse circuito e enviado ao Arduino. Como o processador do Arduino tem que lidar com vários periféricos, ele não vai ter velocidade o suficiente para ler os sensores que vão trabalhar na casa dos microsegundos. Por isso, eu utilizei o Timer 1 do Arduino no modo de interrupção Input Capture, e ficou ótimo. Projeto barato e com ótima precisão. E se você está se perguntando onde você pode aprender a criar projetos como esse, de forma rápida, prática e divertida, com a minha metodologia exclusiva TPD, que acelera de forma absurda o seu aprendizado, acesse mestresdoarduino.com, link no comentário fixado e na descrição.